Oi gente, que a Procuradoria Geral da República era o serviço de defesa do Bolsonaro a favor de evitar qualquer tipo de punição para os diversos crimes que ele cometeu, isso a gente já sabe há bastante tempo, o Augusto Aras se prontificou a esse papel. Mas agora a PGR diz que mesmo que tenha provas contra Bolsonaro, ou seja, mesmo que tenha evidência de crimes, ele não vai usar. Ou seja, a PGR admitiu claramente que Bolsonaro está autorizado a cometer crimes, quaisquer eles que sejam, que a PGR não vai processar Bolsonaro. Eu não sei o que vocês acham disso, mas essa me parece uma das confissões de responsabilidade grave, de falta de compromisso público, cívico, com o Estado Democrático de Direito, das mais graves que eu já vi uma instituição fazer. E eu peço a vocês que compartilhem esse vídeo, eu vou ler para vocês a reportagem da Veja sobre isso, porque é muito grave. E eu vou comentar junto com vocês. A Lindora Araújo enviou o parecer ao STF em que ataca o ministro Alexandre de Moraes por não arquivar a investigação contra o presidente da República. Ela queria que a investigação fosse arquivada por ela considerar ilegal, independentemente das provas. Tipo, provas, evidências, não interessa. Os bolsonaristas estão querendo levar o negacionismo científico, que ignora evidências científicas, que não importa ter imagem de satélite mostrando queimada, que pra eles não tem queimada, né? Não importa dados da NASA dizendo que existe aquecimento global, porque pra eles não tem aquecimento global. Agora nós chegamos ao âmbito jurídico. Não importa que existam provas, pra eles, Bolsonaro é incapaz de cometer qualquer crime. Lembram a fala do Donald Trump, né? Porque ele dizia assim, se eu fizer, é legal, porque fui eu que fiz. É uma versão do Luiz XIV, né? Do Estado sou eu em tempos contemporâneos, né? É o novo absolutismo presidencial. E o bolsonarismo parece estar copiando o trampismo nisso, né? No parecer em que critica o ministro Alexandre de Moraes por seguir com o inquérito contra Jair Bolsonaro, mesmo depois da PGR ter pedido o arquivamento, a vice-procuradora-geral, Lindora Araújo, dá um inusitado alerta ao STF. Mesmo se Moraes tiver encontrado crime de Bolsonaro ou de outros investigados no processo, a procuradoria nada fará contra o presidente ou seus aliados porque considera ilegais os atos do ministro do STF adotados depois da PGR ter decidido pelo arquivamento do caso. Ou seja, a PGR disse que o caso tem que ser arquivado. Aí se tiver encontrado crime de Bolsonaro e de outras pessoas, isso não importa porque o ato de quem está investigando é ilegal. O crime do Bolsonaro e seus aliados para a PGR é legal. Eles não vão investigar. Eles não vão buscar punir. Porque eles lá na PGR não são mais parte de uma instituição do Estado em defesa do Estado. Eles são uma instituição hoje em defesa do governo Bolsonaro. É isso que ela está dizendo aqui. Traduzindo para bom entendedor. Ou seja, declara que a ação é ilegal se tiver provas de crime. Não interessa. Lindora para defender o arquivamento do caso contra Bolsonaro diz que Moraes assumiu o papel de acusador do MPF para manter o inquérito aberto. Repita-se que a Procuradoria Geral da República, instância definitiva do parquete federal que não se sujeita a controle revisional de seu arquivamento de apuratório, pronunciou-se expressamente pelo arquivamento do referido inquérito. De forma que o ministro relator realizou o próprio papel do Ministério Público na formação de Opinio Delict em substituição ao órgão legitimado. Ou seja, ela está usando uma coisa de instância para dizer que eles dizerem que deve ser arquivado é definitivo, independentemente das provas. Ou seja, ela está dizendo da seguinte forma. É, tem prova que Bolsonaro e outras pessoas cometeram crimes, né? Pode ser que tenha mais provas, mas isso não importa porque a gente não quer investigar. E a partir do momento que a gente não quer investigar, não pode ser investigado. Nós decidimos. Prova não importa. Já que considerou que não havia elementos suficientes para convicção ministerial e ordenou diligência investigativa de ofício. Ou seja, eles acham que não tem elementos suficientes e para eles isso basta. E o PGR, que claramente tem influenciado o bolsonarismo, bastaria para esse fim. Olha, é realmente uma demonstração de falta de compromisso com a coisa pública e assusta. Assusta, mostra uma penetração do bolsonarismo e da lógica de proteger essas pessoas muito grande. E se nós pararmos para pensar, gente, diante de tantos escândalos de corrupção, escândalos do MEC, dos pastores pedindo propina, dos pastores pedindo propina, superfaturamento de vacina, superfaturamento de kit de robótica. Olha, as rachadinhas da família Bolsonaro, peculato, que eles enriqueceram de forma ilícita. E todas essas investigações, Bolsonaro trocando delegados, claramente interferindo nas diferentes investigações para proteger os seus aliados, o que é um crime de abuso de poder, que Bolsonaro realizou várias vezes. E nada acontece, mostra que as instituições, como a PGR, foram capturadas pelo bolsonarismo, existem outras também que a gente tem suspeitas de ter influência bolsonarista, e acabam não fazendo o seu dever constitucional. É, de fato, muito grave observar esse elemento da realidade brasileira e a confissão. O PGR se nega a usar provas contra Bolsonaro, mesmo que essas provas apontem crimes. É a admissão completa de que para esse governo não importam as evidências. A gente já sabia disso em relação às queimadas da Amazônia, sabia disso em relação a aquecimento global, sabemos disso em relação à pandemia, que ignoraram os avisos da ciência, dos epidemiologistas, da Organização Mundial de Saúde, e agora nós sabemos disso com absoluta clareza na dimensão do judiciário. Embora a gente já soubesse no judiciário, agora nós temos a confirmação explícita do PGR em relação a isso. Eu só tenho a lamentar e dizer que nós temos muita luta pela frente nos próximos anos para reconstruir esse país. porque muito desse país, na área de saúde, na área da educação e no judiciário, foi destruído ou foi contaminado ou foi, sabe, ocupado por uma lógica que destrói as instituições e o seu dever constitucional. E vai ter que ser muita luta para reestabelecer, para reconstruir o dever constitucional, o dever para com a república dessas instituições. Essa é a previsão que eu tenho para vocês. Muita luta. Vai ser necessária muita luta para a gente. Eu sou André Teixeira Jacobino, canal Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador do canal. Quem sabe se torna um dos meus alunos em um dos meus cursos. Tem curso sobre Marx, Gramsci, sobre Orwell, sobre Pierre Bourdieu. Dê uma olhadinha no comentário fixado e se inscreva se você tiver interesse. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.